Bem, continuando com o nosso tutorial, essa parte 2 aqui, vamos fazer tratamento da textura, botar efeitos, essas coisas lindas. Então olha só, aqui no lado você tem o Metallic, o Lognes que vai te dar reflexo, mas assim ó, quanto mais Metallic tiver, mais reflexo vai possuir, tá vendo? Você também, se você não colocar o Lognes, você botar um pouco o Lognes, muito Metallic, e mexer com o Specular, pouca coisa muda. Agora se você diminuir o Metallic e aumentar o Lognes, olha lá o que acontece, o Specular vai te dar um pouquinho mais de ênfase em algumas partes. Mas isso aqui tu vai ter que mexer, vai depender muito da sua textura e essas coisas fofosas tudo. Certo? Então nós temos um pilar aqui, bonitinho, deixa eu pegar o botamento do Lognes, show de bola. Se eu quiser atacar nele uma profundidade, existem duas formas de colocar. A primeira é aqui embaixo, você vai em normal, você vai em normal map, vai aqui em color, seleciona imagem, e depois vai em open. Nossa, tudo isso, é, tudo isso. E vamos escolher o nosso normal map. Em seguida, olha só como ele ficou. Observe que ele não está legal, porque aqui ó, color space, você tem que colocar como non-color. Entendesse? Se você deixar ele como linear, ou qualquer outra coisa, quando você mexer por aqui, ó, você vai bugar. Então eu deixei normalmente como non-color, que é o mais ideal. Estão vendo? Bonitinho assim. Agora, vamos mexer aqui em cima um pouquinho, para não ficar tão virtualizado, tão forçado essa coisa. Vamos mexer com o Specular baixar. O Lognes vamos mexer um pouco mais. Assim, ó. Olha só como ficou já o nosso pilar. Ficou bem melhorzinho, estão vendo? Ó, o efeitozinho aqui. Quanto mais forte o seu normal map, menos liso vai ficar. Olha só, aqui você consegue ver bem a floresta. Vamos botar aqui o bem forte, ó. Você consegue ver a floresta lá no fundo. Deixa eu botar o metálico, ó. Você vê a floresta lá no fundo, toda uma coisa assim, né? Estão vendo? Se eu botar o normal map muito alto, olha o que vai fazer, ó. Ele vai ficar indefinido. Ele vai ficar horrível. É porque aí você distorce o reflexo. Então, procure não exagerar muito nessas opções aqui, pra não ficar uma coisa muito virtualizada. Pronto, ó. Ficou uma coisa bonitinha. Show de bola. Eu posso tacar qualquer outro no meu map. Só vim aqui, ó. Abri essa pastinha. Open. Posso botar um outro aqui que eu tenho. Eu posso botar esses aqui, ó. De oceano, de madeira. Qualquer um que eu tenha aqui, ó. Fica a seu critério. Mas toda vez que você fizer isso, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai mudar pra RGB. Então, você tem que vir aqui e botar non-color. E pronto. Tranquilo. Perfeito? Ok. Agora, vamos numa outra situação. A outra forma que você tem que trabalhar, é aqui, ó. Cheirinho. Aqui em cima você tem esse sistema que parece um blueprint. Tá? Lembrando, gente, que todas essas abas são editáveis. Então, eu posso automaticamente mudar o que eu quero aqui, ó. Tá? Posso mudar. Fica à vontade. Você monta como você achar necessário. Aqui seria um tipo de um blueprint. Então, se eu quiser botar outra textura, nós vamos aqui adicionar texture, image texture. Pronto. E vamos abrir o normal map. Aqui é o normal map. Em seguida, nós vamos botar aqui um vector, normal map. E pronto. Lembrando que as cores tem que se conectar. Amarelo com amarelo e roxo com roxo. Feito isso. Non-color. Tá perfeito, ó. Não tá RGB, tá non-color. Tá legal. E você pode trabalhar por aqui também, ó. Ó. Tá vendo? É um outro jeito de vocês trabalharem também. Vocês têm várias opções. Você tem vetores. Você tem... Você pode botar uma gama, saturação. Lembrando que aqui, ó. A saturação, onde é que ela tem que encaixar, ó. Ela é amarela. Então, ela tem que encaixar alguma coisa. Tem amarelo. Emissão... Aqui, podia ser também. Nunca mexi. Não sei o que dizer. Saturação. Não faço ideia. Então, eu teria que mexer bastante nisso aqui, pra vocês terem uma noção. Vocês podem também botar aqui, ó. Acho que é aqui no meio que encaixa, ó. Aqui. E aqui. Aí, aqui, ó. Fator, ó. Valor. Você pode mexer por aqui. Então, vocês mudam o pilar da cor, o que vocês acharem necessário, ó. E assim, vocês vão montando o seu esquema por completo. E pra finalizar, como é que a gente trabalha com objetos transparentes? Hum... Tá aí uma coisa interessante. Aqui, ó. Não adianta eu botar alfa, nossa esfera. Porque não vai funcionar. Eu tenho que vir aqui embaixo, ó. Blend Mode. E coloco... Blend ou Hashtags. Olha só. Tá vendo? Mas ele pode causar um pequeno bug. Então, eu vou botar aqui, nesse caso... Hashtags. Hashtags. E eu posso deixar ele transparente, ó. Estão vendo? Obviamente que eu estou usando um tipo de renderizador. Vou botar aqui no Viewport 128 de resolução. Ó, eu tenho uma resolução bem melhor pra trabalhar esse objeto. Shadow Mode, você também pode escolher. Você pode escolher Clip. Fica a seu critério. Mas nem sempre o efeito vai ser agradável, ó. Então, aqui você vai colocando a cor com a sua necessidade. Estão vendo? E depende do renderizador que eu vou explicar mais pra frente como vocês usarem. Esses reflexos podem ficar muito melhores como vão ficar muito piores. Vai dependendo do renderizador. Certinho? Então, pessoal. Esse aqui foi um tutorial básico de como vocês deixarem objetos. Mexer um pouquinho com a textura. E seu tratamento. Você também pode aqui, ó. Ah, existe a emissão também. Vocês colocam... Pra emitir luz. Aqui, ó. Vocês podem emitir a luz que vocês desejarem. Correto? Brilho. Aqui você pode botar valores. Tem a opção de valor... Altos... Gama... Não, esse aqui é mais pra frente. Esse aqui é outros 500. Mas aqui você pode botar a emissão de luz desse objeto. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.